Foi por volta das 5h30 da tarde de quinta-feira neste ponto da PR-493 em Pato Branco, sentido Itapejara do Oeste. O condutor deste automóvel Citroën, um homem de 30 anos, perdeu o controle da direção e bateu em um barranco. Ele sofreu ferimentos, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à unidade de pronto atendimento de Pato Branco.